O descaso com as calçadas de poços não se resume apenas aos buracos. O projeto, aprovado pela Câmara Municipal em 2012, previa uma padronização na área central, o que não aconteceu até hoje. Eles estipulavam um prazo final, no fim de 2012, para adequação, que esses estabelecimentos se adequassem ao uso das calçadas com as mesas e cadeiras. Muitos comerciantes se adequaram, outros pediram uma prorrogação de prazo que foi atendida até próximo ao Carnaval de 2013. O que acontece é que nós já estamos chegando no Carnaval de 2014, quase, e muitos comerciantes até agora não tomaram suas providências. Enquanto a lei não é cumprida, os vereadores são diariamente cobrados na Câmara. Tiago Cavelanha diz que o atraso ainda contribui para o aumento dos buracos nas calçadas do centro. De concreto mesmo, até hoje, muito pouco foi feito, sendo que os nossos pedestres ainda sofrem com a falta de segurança e desconforto das nossas calçadas, principalmente na região central do município. A secretária de Planejamento diz que o projeto está em andamento. Uma reunião com os comerciantes deve ser feita nos próximos dias para discutir a situação. Nesse momento nós estamos fazendo uma conversa mais ampla com todos os interessados, hotéis, bares e demais comerciantes da área central, para a gente trabalhar a questão de uma forma mais abrangente, não só mesas e cadeiras, mas também a parte de padronização e a parte de como que a gente vai lidar com os vários usos das calçadas. Mas ela ressalta que, independente da adesão ou não dos comerciantes, é de responsabilidade deles a manutenção das calçadas. Os buracos, independente da padronização, eles são atribuição dos donos dos imóveis, ou seja, a calçada tem que estar acessível e sem buracos. O presidente da Associação dos Comerciantes de Poços diz que desconhecia essa obrigatoriedade e que ela lhe foi informada apenas pela atual administração. No entanto, ele acredita que o projeto das calçadas vai ser bom para a cidade e a expectativa é que grande parte dos comerciantes aceitem e coloquem em prática a padronização. Arrumar as calçadas nós precisamos arrumar, porque está cheio de buraco, é uma cidade turística e a Poços de Caldas merece uma calçada bem feita. Arrumar as calçadas